Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje estamos indo pra Itu, eu, Félix, e o Isaac, vocês lembram do Isaac, do Corsinha? Corsinha, que botou um filtro esportivo. Tem que acelerar ele lá, hein? Bom galera, vamos lá. Estamos indo pra Itu agora, mais especificamente na Bypass. O que iremos fazer hoje, Félix? Conta pra nós. A gente vai fazer a instalação de um difusor. Na onde? Antes do catalisador, na EcoSport, né? Na EcoSport, 1.6 motores Etec Vulcan aí. O Isaac não sabia, surpreso agora. Sabia, não sabia. A gente não sabe se o ronco vai ficar legal, por quê? Porque a gente vai colocar muito no começo, né? A gente espera que não fique com o ronco de difusor feio, né? A gente já tá ciente que vai fazer barulho. Barulho bonito a gente não sabe, provavelmente não. Eu chuto, a minha aposta é que vai ficar legal porque o motor é grande, tá? É 1.6, né? Mas enfim, vamos chegar lá na Bypass, que vocês já conhecem. Fizemos o escape do Polo lá. E assim que a gente chegar lá, a gente volta. Eu tô mais ansioso que o Félix, não sei se você está bem. Vai ficar a instalação do difusor. Antes do catalisador, vai ficar diretão, praticamente. Diretão. Vai ser coletor ou difusor? Não vou mexer em nada de abafador. A princípio, né? De início, vai ser um difusor aberto e vai ficar diretão, né, o ronco? É, é um difusor de nox. Então, vamos ver como é que fica. Partiu o intuitão? Aí, galera. Já chegamos. A Eco já tá aqui, ó. Latrada no G5. E aí, Félix? Estou ansioso? Só esperar, né? Só esperar fazer barulho agora. Aí, galera. Arrancamos o escape da X-Port inteiro, ó. Temos aqui o catalisador. Original de fábrica. Não faz sentido nenhum. Intermediário é do lado do abafador final. E é pequenininho. Ó, galera. O difusor vai ali, hein? Aí, galera. A X-Port está descendo. Significa que está instalado, ó. Foi rapidão, hein, Félix? Você quer demorar mais, para a verdade? Que horas são? Dez e meia. Nossa, não demorou nem uma hora, então. Espalha aí. Vai. Bom, vai ficar alto, né? Você sabe disso. Se vai ficar bonito, a gente não sabe. Mas vai ficar alto. Vai ficar alto. Não, agora esse cara não é. Não, hora da verdade agora, então? Vai, vai. Tá de novo. E eu chuto que vai ficar legal o barulho, Isaac. É 1.6. Vai ficar legal, meu. Acho que vai ficar legal. Autorizando, né? É 1.6, né? Durante. Vai ficar legal. Durante, tem, tem, tem. Só não vai ferver, hein? Não, agora... Não, agora esse cara não vai ficar legal. Eu vou fechar, eu não sei. Tô com óvido. Tá de novo. Nham? Tô com óvido. 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 E aí, se levantar este Se levanta a porta Se levanta a porta Chega, estou surdo já Oh, faz barulho este motor, hein? Mano, eu pensei que ia ficar pior, falar a verdade Cara, que da hora Não, eu pensei que o romper era de carro É, eu achei que ia ficar mais feio o barulho também Eu quero ver na rua agora Olha a lente Olha a lente Olha a lente Olha a lente Você vai botar ela aqui ou você vai... Ah, fechou Bom, galera, vamos dar um rolêzinho aqui com vocês O vídeo de rolê completo vai ser depois Mas só pra gente... Pra vocês verem aí como é que vai tá Como é que tá as coisas Pouco barulho ou muito? Pô, ficou da hora, hein? É, eu acho que ele vai... Pode ficar uns com um pouco Eu acho que dá É, e tá quente, né? Não demorou... Ah, não demorou um cheirinho de combustível Cheirinho da cola também Tira o pé pra ver Ah, tem que ser em giro alta Dá Dá Mas vem pipouco sim Falei que dava Ó a BMW Vem, vem, vem Nossa Então dá pipouco? Ah, eu cheguei aqui esperando nada Mas tem que estar ativando... Ficou bem melhor, ficou bem melhor do que eu não esperava Nossa, mano Não, quando eu liguei o carro lá dentro Minha reação foi outra Tipo assim, galera A gente achou que ia ficar com um barulho de carro velho Porque é normal quando tem um difusor muito na frente, assim Mas ficou legal Porque eu falei É 1.6 1.6 é um motor grande Assim, grande, né? Diferente, tipo, de quando eu montei no Peugeot 1.4 Ou no Polo, que é 1.0 Tipo... E tá bem no comecinho aqui É, tá lá Uns 20 centímetros Depois do coletor Vai reduzindo, ficou bem Vai dando um toquinho Ah, na pista é melhor Acho que se ir dando um toquinho no acelerador ele faz também Mas eu acho que com uma direção original ele vai... É que tem que ver Que nem o Peugeot você tem que ficar dando toque, tá ligado? Tem carro que faz sozinho A gente... Fecha os vídeos pra ver como é que fica Ah, suave, isso aqui quer ficar incomodante Mas você olha Pode ver, de 2.000 para cima o rompo já fica muito feio Ó, de baixa, quando ele cancela o cutoff ele vai ficar pipocando, é igual o Polo Porque ele falou assim, quando ele tá no cutoff ele não injeta combustível Quando cai de 1.500 RPM, mais ou menos, ele vai começar a injetar pro motor não morrer Aí ele vai ficar dando pipocas Ah, olha tantos de pipocas É, ele fica borbulhando Por quê? Porque ele tá injetando combustível, entendeu? Vai passar um lugar? Boa pergunta Mas pode ver, de 2.000 para cima o rompo já muda já Tá em 1.500 É, então Depois vai ficar mais triste Bom, galera, mais um vídeo do primeiro rolê, vocês vão ver depois, tá? Aqui foi só pra dar uma palhinha pra vocês Se gostou, deixa de gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito E vejo vocês no próximo vídeo do canal Valeu, galera! Falou! Falou! Falou!